É uma alegria estar aqui nessa noite para a gente estudar, refletir a respeito de um trecho do livro que acho que a maioria aqui conhece, quem não conhece, o convite para ler e absorver um pouco do conhecimento da história que foi escrita por Emmanuel, no livro Paulo e Eva. Nós vamos falar hoje a respeito do capítulo 5. E uma das belezas desse capítulo para nós é a história de mil anos atrás para as nossas vidas de hoje. Nos seus problemas, nas suas complexidades e trazendo também reflexão de como a palavra o ensinamento, o exemplo de Jesus pode nos ajudar a enfrentar a vida de maneira nobre, erguida, mas de maneira mais suave também, porque a gente sabe disso, né? Talvez que a gente anda em conformidade com as leis de Deus, parece que as coisas fluem melhor. Então essa hoje é um pouco a nossa intenção aqui, que a gente adentre a história e depois possamos fazer um pouco as reflexões a respeito disso. Para quem não conhece a história, eu vou fazer um breve relato para que todo mundo possa se situar um pouco ao tempo e espaço do que acontecia. Então, nós estamos na cidade de Antioquia, onde Paulo havia acabado de retornar de uma de suas viagens. Há muito tempo, imagina, naquela época, todas as viagens que você fazia a pé, então você passava muito tempo fora. E é necessário, às vezes, lembrar que não tinha celular, não tinha comunicação. Então, quando você passava fora um ou dois anos, significa um ou dois anos sem conseguir se comunicar. A comunicação era feita por mensageiros, que montavam um camelo e saíam correndo para contar a história lá. Então, quando ele voltou para Antioquia, ele logo percebeu um grande desentendimento dentro da igreja de Antioquia. E o desentendimento todo estava em torno da situação da circuncisão. O que acontecia na época? A gente precisa lembrar que a igreja de Jerusalém, onde ficou Tiago, tinha um suporte muito grande às pessoas da época, aos judeus. E Paulo saiu, numa das belezas do universo de Deus, da perfeição do universo de Deus, Paulo saiu para trazer para junto da igreja os gentios, que eram na época os pagãos. Que são essas pessoas que não eram judeus. Porque você imagina ali naquela região, todo mundo era judeu. Quem não era judeu, era então chamado de gentio. O que é gentio? Era exatamente as pessoas que eram perseguidas por ele mesmo, no começo da história. Então, você tinha os judeus, com circuncisão e acostumados com mais 613 regras, que a lei mosaica Moisés trouxe, e eles acompanhavam a risca cada uma delas. Nós acendemos a Deus, não através da carne, mas através da nossa razão, da nossa inteligência, dos nossos atos, principalmente do amor. Mas é claro, os gentios não queriam ser circuncisados mais. E ficou esse dilema, então, o que que foi? O 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 que foi? Decidir, né? Era um momento muito importante para a igreja nascente, onde a gente tem o detalhe trazido por Emmanuel, onde ele deixa muito claro que o que aconteceu naquela época foi crucial, foi com o capital para que a gente tivesse um mundo, para que acontecesse o que aconteceu e para que a gente conhecesse o mundo como hoje ele é, depois da vida do Cristo. Então, Emmanuel é que trouxe essa informação. Até então, antes desse livro, nós não tínhamos a importância dessa situação do que aconteceu em um antigo livro. E, dentre esse processo, ele se iniciou ali em Antioquia, então chegou um momento onde Paulo acabou convidando Pedro lá de Jerusalém para vir, para poder contar um pouco como é que as coisas estavam lá, e Pedro era referência também. Então, Simão Pedro acabou vindo até Antioquia e, para espanto, relatou uma situação muito semelhante em Jerusalém. Paulo achou assim, ah, Pedro vai vir aqui, vai me ajudar, vai trazer uma ideia, alguma coisa, mas não, Pedro, muito pelo contrário, estava sofrendo as mesmas situações e as mesmas pressões de Tiago. Um detalhe importante de observar, Tiago, em Jerusalém, representava os judeus. E a igreja em Jerusalém, naquela época, já existia, existiam muitas pessoas que frequentavam a casa com as suas necessidades materiais. Então, a casa alimentava toda a população com as necessidades dos doentes, frente às curas que eles faziam em Jerusalém. E tudo isso demandava o quê? Dinheiro. E também você tinha a situação da perseguição dos judeus à igreja. Então, Pedro estava numa situação muito delicada, com o Tiago representando os judeus ali, dando esse suporte para a igreja de Jerusalém. Então, quando Pedro foi para a Antioquia, inicialmente ele foi totalmente aberto, visitando a todos, gentios e judeus. E, em um certo momento, em um certo momento, três emissários de Tiago chegaram à cidade também. E aí Pedro ali se transformou. E ele se transformou no quê? Ele não mais visitava os gentios, ele ficou mais acanhado, ficou naquela situação do dilema. Poxa vida, o que eu faço? Eu vou para o lado de Paulo, ou eu me mantenho aqui com um fiel à Tiago? Porque ele sempre estava querendo o bem de toda a igreja. E acabou, então, acontecendo uma série de fatos, que é o que a gente vai discutir aqui, onde, na verdade, eles compôs. E ficou, no final, todos os gentios e os gentios não iriam ser, se precisar. Mas tem algumas historinhas aí no meio, mas tem algumas historinhas aí no meio, que acho que a gente vai acabar passando por aqui. O que é impressionante nessa história é a transformação dos apóstolos, e a beleza da gente ver essa transformação, né? E a beleza da gente ver essa transformação, Então, eu vou colocar uma pergunta As suas características materiais, as suas fragilidades, antes de parem a viver em Cristo. E a beleza da gente ver essa transformação, Diante dos desafios que nós... Aquela brutalidade do homem bruto, que imaginemos, né? Era um pescador há mais de 2 mil anos atrás, onde a realidade das criaturas de há 2 mil anos atrás era algo que nós temos poucas referências em relação à vida. Vale frisar que a grande maioria procurava sobreviver. Aqueles que viviam eram um percentual mínimo da população existente. e para sobreviver o indivíduo tinha que ser muito, muito forte. Tanto é que a própria taxa de natalidade em si era absurdamente baixa pela condição de que poucos sobreviviam por não terem recursos, a começar da própria alimentação. Então, você vê um Pedro, inicialmente, um sujeito rude, não pela condição da rudeza em si, mas pela condição que o momento se apresentava. A dificuldade existente para o indivíduo viver. Ele se mostra, aparentemente, então, não só rude, mas um sujeito bronco. Claro, com as influências de uma educação extremamente castradora em todos os sentidos. Mas, no entanto, ele, quando se une a Jesus, há toda uma alteração gradativa nessa criatura. Aonde aquela fortaleza dava-se a impressão de que a condição do Pedro seria de manutenção um homem habituado às dificuldades da vida. No entanto, ele é submetido a uma prova e ele mostra o que, por vezes, ocorre conosco. Diante de determinadas provas, o que não depõe contra ninguém. Nem contra ele. Nem não depõe contra ninguém. Porque é uma condição da evolução do próprio espírito. Do outro lado, quando nós vamos ver Paulo, é a... A relação diferenciada de um processo onde o indivíduo viu que é sante em se destacar nele, onde ele está enseguecido puro e simplesmente só que o seu posicionamento de defesa do que era conhecido para a época, daquilo que ele foi educado, que ele era um doutor da lei, era um misto de um senador, mas um misto de um clérigo e de um senador. Era um religioso e, ao mesmo tempo, um político. Esse era o conceito de um doutor da lei. Ele mostra, dentro da defesa que ele faz, é de forma tão excessiva que ele mostra-nos também um paralelo. Ele faz um paralelo conosco quando nós nos posicionamos de uma maneira, às vezes, intransigente para com... para com as pessoas. E, até o momento em que essa estrutura, como ocorre, ocorreu em várias oportunidades, ocorreu conosco, que a vida vai nos mostrando caminhos diferenciados para que quebre essa estrutura nossa em relação a determinados pontos de vista que nós queremos aberto. Irmão, essa é a beleza do ensinamento e da doutrina de amor de Jesus em relação a nós, quando você vê as duas figuras transportadas para nós mesmos. Inteligentemente, podemos não precisar que a vida quebre as estruturas. Nós podemos fazer mudanças de acordo, efetivamente, com as nossas possibilidades no correr da nossa existência. Só um... Claro, eu só queria acrescentar belíssimo aí esse enredo que a gente trouxe nesse capítulo do livro Paulo e Estevam, porque realmente nós conseguimos projetar nesses personagens aí, principalmente tratando de Paulo e de Pedro, que tamanha transformação, né, que mesmo a Jesus, a e a a a a a e parar as situações e poder justificar e poder justificar uma camada mais baixa que tinha que sobreviver um pescador tinha que lidar com a força bruta com muito pouco acesso à cultura mas aonde está a beleza disso tudo Jesus vai primeiro a ele uma pessoa comum como todos nós mesmo por Pedro foi feito por Jesus Jesus chamou o Pedro porque ele era de nascimento algumas divergências em relação a isso mas ele se tornou a rocha da igreja e do evangelho porque Jesus depositou nele que ele era da realidade para que Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto